Fala rapaziada, aqui Drops tá com uma novidade incrível para vocês, é claro que eu vou dar uma dica, corre no link da descrição, utilize meu cupom ARTS e ganhe 0,55$ de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Além disso, tem a promoção de Natal e com várias promoções para vocês, no site todo. Não perde tempo e corre agora mesmo para lá. Não, lógico que tá errado, cara. Cara, quando anunciaram o BR, quando era eu, a gente tinha uma semana de contrato com a SK ainda, filho. A gente tinha uma semana de contrato, cara, a gente tem contrato e vai tomar multa. O cara bateu no peito e falou assim, ó, eu pago a multa. A multa foi ser paga agora, filho, quando eu fui demitido, que a multa foi ser paga três anos depois. Então veio logo uma multa de 70 mil dólares para ficar ligeiro. Imagina com quem agora que ofereceram quantos para o cara? Ofereceram cinco para os caras? Imagina o outro que vai vir e vai ganhar quanto o outro? Vai ganhar dois, três, 30 dólares para comer por dia? Mas vai comer o quê, filho? Vai ter que jogar 18 horas e dar o cu mais oito. Né? Não dá nem tempo, dá 26 horas, velho. O cara vai ter que jogar 18 e dar o cu por oito. O dia vai ter que ter 26 horas, velho. Brincadeira? O dia vai ter que ter 26 horas, velho. O cara conseguiu, vai ter uma vida, velho. É louco. Começou a line do MIBR, começou a line do MIBR e tal, aí foi for passar, os moleques mandaram o menos dos resultados, aí foram maus em um, bens no outro e tal. O Ded virou e falou... Posso multar? O Ded virou e falou o seguinte, eu falei pro Ded, o Ded falou assim, mano, e aí, tá mó treta lá, mas você acha que vai renovar? Eu falei pro Ded literalmente o seguinte, falei, Ded, o que vai acontecer é o seguinte, os moleques vão chegar lá, vão pedir o que eles acham justo pra eles, tá ligado? Provavelmente vão pedir, talvez, um pouco a mais até do que eles mereçam, né, por causa da hype e tudo, mas até aí você pode pedir o que você quiser, tá ligado? Você pode chegar pra um cara e falar, mano, quer me contratar, eu quero 100 mil dólares, você pode pedir o que você quiser e o cara aceita ou não, certo? Mas na minha visão, eles iam pedir um pouco a mais até, né, do que eles valem, mas pela hype, etc, né? E aí eu cheguei pro Ded e falei, Ded, o que vai acontecer é o seguinte, eles vão oferecer, os caras vão falar não, porque a gente vai dar isso aqui, vão oferecer uma mixaria pra eles e aí vai ficar essa briga, eles querendo mais e os caras querendo dar uma mixaria. E no final das contas, duas, ou eles vão aceitar a mixaria ou eles vão sair fora. Tá aí, mano, e não precisa ser gênio não, não precisa ser gênio não. Ah, mano, eu não sei, velho, eu não sei quem o IBR vai chamar, velho, mas já tô com dó, já estou com dó de quem tá indo. Eu já tenho dó de quem tá indo, tava com dó dos caras que estavam lá agora, e eu fiquei feliz que eles conseguiram sair, velho. Fiquei feliz que eles conseguiram sair, velho. Meu amigo, esses malucos aí, velho, eu acho que eu falo em nada mais, né? Não, não, a real é a seguinte, ó, vou falar pra você, vamos lá. É, você bem aberto, igual eu falei com os caras lá, tá ligado? Eu falei, cara, o time é bom, o time é bom, tá ligado? É um pouco diferente do que eu tô acostumado, tô entrando no time totalmente novo, né? Sempre joguei de um esquema do jogo só, tá ligado? Sempre joguei com o mesmo capitão, então eu tenho um estilo meu de jogo. Mas dentro do jogo não era o empecilho pra eu ficar com eles. Mas, tipo assim, fora do jogo, parte contratual, eu acho que é o seguinte, eu tô no final da minha carreira, tá ligado? Tô procurando um contrato que pra mim seja bom pra eu terminar a minha carreira, e eu não acho que lá na Boom, organização Boom, que eu não conheço, um bagulho lá da Índia, sei lá, da Indonésia, da casa do caralho, nem conheço, tá ligado? Pra eu assinar com os caras, tô sendo bem honesto, tá ligado? Entendo que pros caras é bom, pros caras é seguro ter isso, tá ligado? Mas, mano, eu prefiro arriscar a minha carreira de terminar agora do que assinar lá, entendeu? Sendo bem honesto. Você prefere pegar, fazer umas stream, que eu falo, é difícil você sair do mundo com umas stream. Sei que eu caia no meme, mas abraço pros seus amigos aí, véi, tamo junto aí. Tamo juntão. BrandoFPS, obrigado pelo sub, você tá arrepentando a saída desse carro? Me arrependi pra caralho, irmão. Me arrependi pra caralho. Se eu soubesse tudo o que eu ia passar no MBR, mano, eu, na real, nem cogitava conversar com alguém, véi, deles. Nem cogitava, pra você ter ideia, véi. Mas na hora, era o que a gente queria fazer, a gente queria ir pro MBR, tá ligado? Olá, meu parceiro Fê, gostaria de... Tá ligado, Galdo, desse vídeo que você fez, que, porra, a galera, todo mundo ficou puta com você e tal, com o nosso time lá? Mano, e tipo assim, na época, eu nem tratei com você nem nada, eu só mandei mensagem pra você no privado, falei que eu não curti, falei que você é de boa, tá ligado? Teve lá, a galera que se exaltou e tal. Como até jantar. É, então, teve a galera que se exaltou e tal, e deu merda, mas tipo assim, o porquê, véi, hoje você ouviu aí do Cogu algumas coisas, tá ligado? Só que tipo assim, véi, o cara ficou lá três meses, tá ligado? E conseguiu falar tudo isso pra você, tá ligado? Imagina a nós que tá desde o começo lá, ficou dois anos lá. Mano, a gente passou muita coisa lá, tá ligado? E tipo, na época que você falou lá que, porra, a gente sequestrou a tag, mano, imagina pra nós que sabe o que tá acontecendo, não pode ficar falando muito e ouvir um negócio desse, tá ligado? Porra, pra nós foi horrível, véi. Aí acredito, até falei na minha live que eu não tava aqui, eu tenho, não sei se é 100%, mas acredito eu que hoje você, mano, entenda que a época que você falou que a gente sequestrou a tag, você tava enganado, concorda comigo? Eu tava, quem sequestrou, eu errei. Quem sequestrou, né? Exatamente. É, mas, véi, 50% enganado, né? Exatamente, véi. O que eu escuto muito dos jogadores antigos, né? Antigos que eu digo da... Pra pagar, hein? Mano, da gestão atual, né? Mais antigos, tipo, Fallen, Fer, Taco, Femmes, companhia, tipo assim, ah, se eu pudesse falar, entendeu? Você tá contando um pouquinho do que você pode falar. Imagina os caras que não podem falar, tá ligado? Não, eu fiquei três meses. Imagina quem tava antes lá, Galo. Ah, imagina quem tava antes. É muito simples. Muito. Tem jogador, Brasil, mano. Brasil é uma fábrica de jogador. Tem... Ó, só pra você ter ideia, só pra você ter ideia, quando a gente ia ser demitido lá do BBR, várias pessoas já sabiam, inclusive o Galo, várias outras pessoas já sabiam antes da gente, pra você ter ideia de como é a clareza lá dentro. Só pra você ter ideia. Eu só busquei entrar aqui de novo. Tem buyout ou não? O VSM, ele já não tinha um acordo que tava ali, o pessoal da Detona tava super aberto? Era mais o Léo, o maior ia ser o Léo, isso. Mas isso não significa que é baixo, mas... Venderam cold, né? Não é, porque pelo que o cold está falando, são propostas bem diferentes. Venderam fave, né? São propostas diferentes, tem um valor diferente, sim. Ele tem dinheiro, me arrola. E confirmo isso, é verdade. Exatamente pelo valor do orçamento. Por isso que eu queria... Só pra querer esclarecer... Mais uma vez, mais uma vez. Foi dessa forma. A sensação que eu tenho, e se você for homem e você fala, é... Você já tava fechado já com essa line antes. Vocês não queriam... Essa é a sensação que eu tenho, Fly. Vocês não queriam fechar com a gente. O Tommy não quis fechar com a gente. Pra mim, vocês já estavam fechados com outra line. Vocês já tinham negócio com outra coisa. Porque essa é a sensação que eu tenho. Eu fui tratado como merda a primeiro momento. Mais uma vez, tô sendo tratado como merda. Tá ligado? E é assim, a vida segue. Vamos lá. Vamos chamar outro MBR. Vamos vender camisa. E a vida vai. E eu aqui, mais uma vez... Mais uma vez lesado. Mais uma vez me foda. Olha só. Eu tava... Eu tinha acabado de ir pro Facebook. Eu tava com um contrato da hora. Né? Eu virei pro Fly. Falei, Fly. Tô vendo aí que tá acontecendo... É uma reformulação na line. Me põe no... Deixa eu ajudar. Deixa eu fazer parte. Deixa eu ajudar. Ele começou a falar... Ele falou de tudo. Falou de tudo. Ah, beleza. No final ele virou e falou assim... Ah, eu vou te dar um... Um time de valorante. Aí eu falei... Fly. Ele virou no final e falou assim... Eu vou colocar você pra representar o valorante do MBR. Aí eu falei... Fly. E não é isso que eu quero. Eu quero ajudar os meninos. Eu quero mostrar meu valor. Tipo, o que eu conquistei. O que eu adquiri em todo esse tempo de cenário. Pediu junto à diretoria a minha ajuda pra participar disso. Pra tentar ajudar de alguma forma. E que não foi muito bom. Não deu muito certo. A relação tava desgastada já. O Fallen ainda é atleta do MBR? O Fallen ainda é atleta do MBR. Hoje é. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. O que eles... Eu acredito que a experiência que Fallen, Fer, Taco e, mano, Coldzera tiveram dentro dessa diretoria atual do MBR, tirando aí alguns que entraram recentemente, foi uma das coisas mais nojentas e porcas que poderia ter acontecido pra esses jogadores que não mereciam se relacionar com esse tipo de diretoria. Tem outra W. Tem outra W. Tem o Duque. Ah, não sequei. Tem outra W. Alpa, alpa, alpa. E aí, barulho pode. É isso? Cuidado. É uma coisa escura. Porra, assim. Tô entendendo. Tô entendendo. Pô, tá muito difícil aqui no MBR. Tô matando todo mundo. Tô bem. Pô, acho que tem a lente tá legal, ó. Pegou pra meio. Não, até caí meio. Nossa, eu caí rato. Morri. Pagou. Passa nele, passa nele, passa nele, passa nele. Passa nele, passa nele. Beleza, porra, beleza. Cadê no Moscou já? Moscou. Tô indo com a C4, cram. Começou o live do Simplesinho, ó. Quer ver? Ah, mano, era isso que tá faltando. Tá faltando ação, né? O joguinho tá muito lento, tá faltando ação. Agora vai ter ação. Já começa com esse round aqui, ó. A playzinha. Tipa aí, depois. Manda lá na nave do Simples, ó. Ó. Nada? Tá. Que isso? Que bom. Ele voltou, Funder. Ele veio só pra me matar, véi. Só pra estragar minha play. Pô, pegou varanda e é um Funder agora. Não. Tá aqui. Tem tudo aí, né? É aí ou eu chutado, vamos parar? Vai começar? Vamos lá, ok? HAHAHAHAHA Direita, direita, direita Que bala, cara, hein Ela tá voando, ela tá voando, ela tá voando Eu vou ver, mentira, eu vou ver não É, eu acho que só o baleiro mesmo tem essa, essa loucura na mão Elzum, Elzum, Brasileiro Uh, let's go, my friends, let's play Valorant Não é possível Beleza Pode ter meio? Não, meio mesmo Base e TR-Jop até agora De a minha, de a minha Caralho, porra é essa, mano? Desmocou base Desmocou, bloquei porta Desmocou meio um Tem, morreu um Tô atuando parando agora Tem nada a meia Smocaram a boca B, mano Tem flash, foi isso Entrou um Mais um B Fundo, furo, furo Vou flashar pra nós, hein Flash aí, come Nossa Nossa, BT Deixa pra mim, deixa pra mim É o varanda? Tá esquina, guys Que isso Cara, pediram pausa até Vem, 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 BT Vem, BT Já na porta, a porta da B Deu PST Deu PST Ruxou fundo Vem, rampa, vem, vem Tá, tá, ruxou fundo, tá, Michel Tá Liga aí, velho Um do B voltando Que isso, qual o cara? Porta da B, um e o 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 B. Baranda Tudo É louco Base, base, base Que bom Que bom Rocinha, muito obrigado, meu rei Ó, Fer, ó, aprende Viu? Ó, agora é tu Agora é tu, agora Você morreu Tá, 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 e pra ele pôr a cara Que ele sabe que agora sou eu Mas ele sabe que agora sou eu, como é que ele vai pôr a cara? Bombeiro, saiu, bombeiro, C4, 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 meia É louco Ó lá, o cara já quitou, o cara já quitou O cara já quitou Pode quitar Que beleza, hein É louco Só vou ensinar uma vez, tá? Já aprendi É louco Pelo É louco É louco Pega a boca mais Lá, 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 lá Pega a boca mais Pega a boca mais Pega a boca mais Não vi Não vi Não vi Vem na base, passou agora Eu não vi Ah, então toma Então toma Então toma Então toma Ah, então toma Ah Tchau, tchau